Olá, eu sou a professora Juliana Redim da Universidade Federal de Santa Maria e coordenadora do Migrade da Cátedra Sérgio Vieira de Mello na UFSM. O Migrade Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional foi instituído em 2013, com o objetivo de promover o direito humano de migrar e fazer frente a um dos maiores desafios de direitos humanos na atualidade que está na agenda das migrações internacionais. Isso porque a xenofobia é estrutural, ela está na concepção do Estado-nação. Por isso é tão difícil avançar no reconhecimento de direitos e de políticas públicas para a população migrante e refugiada. Em 2015, nós referenciamos a Universidade Federal de Santa Maria para um convênio com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que instituiu aqui a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Também, ao longo dos seis anos de atuação do Migrade, nós ampliamos a nossa pesquisa para seis linhas no direito, ciências sociais, letras, comunicação social e também psicologia. E ampliamos a nossa extensão pelo programa de extensão e assessoria a migrantes e refugiados. O Migrade atua com a prática dialógica, com a indissociabilidade entre pesquisa, extensão e ensino e entende que a educação em direitos humanos é fundamental para promover transformação social. O Migrade atua no acesso e reconhecimento de direitos, integração local da população migrante e refugiada, ações de combate à xenofobia. Nós prestamos assessoria jurídica e documental, atendimento psicossocial, acessibilidade linguística por meio das rodas de conversa. Trabalhamos com estratégias de atenção a demandas e também ao acesso a serviços públicos. Nós trabalhamos na formulação de políticas públicas, a exemplo, a política de ingresso de imigrantes e refugiados na UFSM, formação de agentes públicos para atuar no apolimento, no atendimento de imigrantes e também nos processos legislativos. Contribuímos com uma nota técnica, a nova lei de migração, que foi útil aos debates nesse período histórico de instituição de um outro paradigma sobre as migrações no Brasil, baseada nos direitos humanos. Então, o Migrade tem compromisso com o debate, essencialmente, de direitos humanos das migrações internacionais. Convidamos todas e todos para que conheçam o nosso trabalho pelo livro publicado em e-book, gratuito pela editora UFSM, Imigrações Internacionais, Experiências e Desafios para a Proteção e Promoção de Direitos Humanos no Brasil, e também que conheçam o nosso site e a nossa página no Facebook. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto